Sobre toda a terra, todo o céu e o porvir Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor Te adoramos, te adoramos Oh, recebe agora o nosso louvor 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 E aí 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 restaurando, Senhor, as muralhas, aleluia, de Jerusalém que tinham sido destruídas fruto da desobediência, do afastamento, Senhor, aleluia, daquele povo, do Teu povo, Senhor, da Tua presença, que coisa terrível, quando o homem se afasta da Tua presença, quando, Senhor, atraído pelas coisas da terra, pelos sabalates espirituais, pelos tobias espirituais, Senhor, aleluia, o jovem se afasta da Tua presença, a família se afasta da Tua presença, aleluia, ignorando a palavra, Senhor, não valorizando a palavra, deixando alguma parte da Tua palavra de lado, negligenciando na palavra, as brechas começam a se abrir, Senhor, e o inimigo começa, Senhor, a trazer prejuízo espiritual, aleluia, individual, Senhor, para um pai, para uma mãe, e daqui um pouco, Senhor, esse problema que é individual, começa a afetar, aleluia, o cônjuge, começa a afetar os filhos, começa a afetar a igreja, Senhor, livra-nos, aleluia, de perdermos, Senhor, esta maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de vivemos, Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor, a comunhão com o Espírito Santo, a obediência à palavra, o amor ao Senhor, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele, Senhor, Ele se exterioriza, Senhor, na igreja, aleluia, a família, Senhor, ela é alcançada pela fidelidade do Pai, pela fidelidade da mãe, aleluia, ó Deus, os colegas de trabalho, nas escolas, aleluia, Senhor, a Tua palavra diz que onde nós colocamos a planta do nosso pé, aleluia, em submissão, em sujeição à palavra, aleluia, meu Deus, o Senhor nos dá aquele lugar, aleluia, é por isso, Senhor, que a Tua palavra nos aponta, aleluia, lá em Tiago 4 e 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, não tem, Senhor, como o diabo conseguir êxito na vida de um homem, de uma mulher, de uma família que se sujeita ao Senhor, meu Deus, eu sei que isso exige esforço, esforço, Senhor, de orar diariamente, aleluia, e o Senhor está oportunizando, aleluia, ó Deus, abrindo essa porta para que os irmãos tenham este momento, esta meia hora de oração, com o pastor Humberto, Senhor, aleluia, ó Senhor, tem sido algo revelado pelo Senhor, o Senhor está abençoando o pastor Humberto quando ele está orando agora, nesses últimos dias, devido a sua viagem lá para os Estados Unidos, ele está envolvido com as atividades, aleluia, ali em Tifton, indo para Chicago, para a inauguração da nossa igreja, agora, no próximo domingo, pela manhã, aleluia, quando o culto será transmitido e todos os nossos irmãos poderão, Senhor, acompanhar, Senhor, este culto de inauguração da nossa igreja ali em Chicago, um milagre, Senhor, aleluia, ó Deus, um milagre inexplicável, um milagre não se explica, aleluia, 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 milagre a gente tem que desagradecer, Senhor, a gente tem que te adorar pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios que confirmam que o Senhor está conosco, aleluia, ó glória a Deus, e nós teremos a oportunidade, domingo pela manhã, Senhor, de acompanharmos esse culto pela internet, Senhor, aleluia, ó Deus, esse milagre, essa maravilha, aleluia, no domingo, Senhor, que também estaremos comemorando o vigésimo ano do Ministério Restauração, 20 anos de milagres, 20 anos de vitória, 20 anos de muita luta, Senhor, mas de muita vitória, Senhor, as vitórias são maiores que as lutas, Senhor, as vitórias, aleluia, nessas guerras espirituais, nesses combates espirituais, é, confirmam, Senhor, a tua presença conosco, elas confirmam, Senhor, que nós estamos no caminho, aleluia, que te agrada, Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, no caminho da sujeição à palavra, nós estamos no caminho da obediência, Deus, aleluia, no caminho da graça, é só a tua graça, Senhor, que nos permite chegar no momento como este, Senhor, com o nosso coração alegre, Senhor, porque apesar das dificuldades, das lutas, terríveis lutas, terríveis lutas, de deserto que nós passamos, Senhor, aleluia, oh, Deus, mas que o Senhor nos sustentou, aleluia, momentos que o diabo pensou, Senhor, que tinha nos derrotado, aleluia, oh, Deus, mas que a tua graça, a tua misericórdia, que se renova a cada manhã, aleluia, nos manteve neste caminho, Senhor, só uma explicação para nós chegarmos aqui, Jesus, aleluia, são as misericórdias do Senhor que vão se renovando a cada manhã, não são méritos nossos, Senhor, nós somos miseráveis, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, Senhor, aleluia, mas não aceitamos, não queremos, Senhor, combatemos, Senhor, as afrontas do diabo, as ciladas do diabo, aleluia, Senhor, não aceitamos o pecado, não aceitamos, Senhor, as concupiscências da carne, não aceitamos as concupiscências dos olhos, não aceitamos a soberba da vida, Senhor, e lutamos contra isto, Senhor, tem horas que parece que nós vamos ser derrotados, aleluia, mas, Senhor, porque lhe amamos, porque amamos a palavra, aleluia, porque lhe amamos, Jesus, aleluia, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos, de uma forma inexplicável, o Senhor nos sustentado neste caminho, aleluia, e nós somos gratos a Ti, não há palavras, Senhor, para agradecer, Senhor, que possam ser o suficiente para exteriorizar tudo aquilo que o Senhor tem feito, aleluia, por nós, pela nossa família, pela igreja, aleluia, ao longo desses anos, Senhor, nós vivemos milagres, nós vivemos prodígio, nós vivemos os sinais, que o Senhor está confirmando, que está conosco, Deus, aleluia, nós temos que, cada vez mais, Senhor, desaparecer, nos humilhar, Deus, negar a nós mesmos, aniquilar com nós mesmos, Senhor, seguimos o exemplo de Jesus Cristo, como servo, Deus, escravo de Cristo e do Evangelho, aleluia, cooperando, Senhor, com cada membro do corpo de Cristo, aleluia, sendo um instrumento de Jesus, do Espírito Santo, do Senhor, meu Pai, para alcançarmos almas, aleluia, almas, almas, sobrecarregadas, oprimidas, Senhor, escravizadas por Satanás, aleluia, ó Deus, que estão vivendo uma vida de aparência, aleluia, vazia, Senhor, sem esperança, uma fantasia, Senhor, de ilusória, ó Deus, mascarada, de coisas boas, mas, Senhor, lá no interior, tão vazio, aleluia, precisam de Ti, Senhor, é por isso que a igreja ainda está na terra, aleluia, para alcançar, Senhor, aqueles que lá no coração, aleluia, que só o Senhor pode, Senhor, descortinar, sondar, Senhor, existe uma fagulha, aleluia, de interesse pelo Senhor, pela Sua Palavra, Senhor, ó Deus, ó Deus, usa-nos, para ganharmos almas, aleluia, para conquistarmos aqueles que o Senhor tem chamado, escolhido, para fazer parte, Senhor, é do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, Senhor, é isso que mantém a igreja ainda na terra, não existe, Senhor, outra explicação, para nós estamos enfrentando, Senhor, essa oposição do diabo diária, aleluia, estamos com o Senhor, é contemplando a forma como, ó Deus, o diabo está preparando, aleluia, a humanidade, o mundo, Senhor, para que se manifeste o anticristo, aleluia, eu te louvo, por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, aleluia, que estão nesse campo de batalha espiritual, não deixa que desanime, não deixe, Senhor, aleluia, que os sabalates, os Tobias espirituais, aleluia, alcance os seus objetivos, Senhor, aleluia, e lhes atraiam, Senhor, para a destruição, Senhor, para lhe tirarem, aleluia, do propósito, que o Senhor tem, com as suas vidas, aleluia, por mais difícil, que seja, Senhor, a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso dia a dia, com o Senhor, meu Deus, uma coisa é certa, o diabo, jamais vai, Senhor, nos derrotar, aleluia, o inferno, as portas do inferno, diz a tua palavra, não prevalecerão, contra a tua igreja, nós temos que crer, na palavra, nós não podemos, ser ouvinte negligente, nós não podemos, ignorar, Senhor, a verdade, que há na palavra, é essa convicção, na tua palavra, é esta certeza, absoluta, de que a tua palavra, ela é absolutamente, verdadeira, é que nos garante, a vitória, Senhor, independente, das circunstâncias, se sejam fáceis, ou se sejam difíceis, ou se sejam, Senhor, absolutamente impossíveis, de serem vencidas, é aí que se manifesta, Senhor, aleluia, a confirmação, de que estamos no caminho, aleluia, da salvação eterna, comprometido com o Senhor, é por isso, que neste momento, Senhor, eu clamo, aleluia, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, aleluia, milagres, manifesta, os dons espirituais, Senhor, aleluia, operando sinais, operando prodígios, Senhor, na vida deste meu irmão, desta minha irmã, eu tenho observado, Senhor, estou inquieto, Senhor, aleluia, indignado, aleluia, com essa ação do diabo, Senhor, perturbando a mente, dos meus irmãos, Senhor, aleluia, agindo na mente, Senhor, procurando atingir a mente, fragilizando, do Senhor, a confiança na palavra, aleluia, Senhor, ofuscando, aleluia, a verdade que existe na palavra, e as pessoas, os meus irmãos, muito deles, estão vulneráveis, aleluia, é o inimigo, Senhor, procurando intimidar, é o inimigo, procurando falar, que não é bem assim, como está escrito, assim como a serpente, falou com Eva, Deus, aleluia, ela, ela continua, Senhor, é falando, nós não podemos dar conversa, para a serpente, esses dardos, inflamados, do maligno, eles não podem, Senhor, alcançar, êxito, na nossa mente, é por isso, que o Senhor, nos deu o escudo da fé, e o Senhor disse, com o qual, nós podemos apagar, todos os dardos, inflamados, do maligno, a tua palavra, Senhor, ela continua, é plenamente, Senhor, verdadeira, ela não muda, assim como o Senhor agiu, Senhor, na igreja primitiva, confirmando, a tua presença, aleluia, na vida, dos apóstolos, discípulos, por meio, de sinais, e prodígios, aleluia, meu Deus, o Senhor, continua o mesmo, aleluia, nós estamos, com o Senhor, e o Senhor, está conosco, aleluia, manifesta, Senhor, aleluia, os sinais, e os prodígios, nesta manhã, nesse dia de oração, Senhor, com os meus irmãos, eu não sei, Senhor, qual é a muralha, eu não sei qual é a fortaleza, eu não sei, Senhor, qual é o cativeiro, que tem atingido, prendido, Senhor, esse meu irmão, pode ser alguma coisa na mente, pode ser, aleluia, uma debilidade espiritual, pode ser, Senhor, uma enfermidade, por mais grave que ela seja, aleluia, pode ser um Alzheimer, em estado avançado, pode ser um câncer, em estado avançado, pode ser um problema gravíssimo, no pâncreas, pode ser, Senhor, um problema nos ossos, um problema no sangue, Senhor, eu não sei, Senhor, pode ser a cegueira, a surdez, eu não sei o que pode estar, Senhor, aleluia, atingindo esse meu irmão, a família do meu irmão, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, pode ser um problema gravíssimo, no casamento, Senhor, onde, Senhor, aqueles que deveriam estar unidos, para proteger, para, Senhor, abençoar, para atrair, Senhor, a promessa de Abraão, aleluia, ó que o Senhor fez, Senhor, em ti serão benditas, as famílias da terra, o inimigo tem lançado o dardo, famílias, casais, dividido, e trazendo maldição, para dentro de casa, são dardos inflamados, do maligno, são setas malignas, eu não creio, Senhor, aleluia, em hipótese alguma, que uma enfermidade, ela pode levar cativo, meu irmão, Senhor, independente da origem, dessa enfermidade, ela pode ser algo gerado, por um espírito de enfermidade, pode ser algo gerado, Senhor, infelizmente, pela imprudência na alimentação, pela falta de cuidado do corpo, Senhor, eu não sei, Senhor, o que tem gerado essa enfermidade, o que tem gerado esse problema familiar, esse problema no casamento, esse problema espiritual, Senhor, que está definhando, meu irmão, aleluia, que está levando ele à morte espiritual, eu não sei, Senhor, qual é a origem, dessa ação maligna, se ele desceu, e deu ouvido, aos sabalates, e Tobias espirituais, Senhor, e está preso, está cativo, mas eu sei de uma coisa, esse dia, é dia de milagre, aleluia, dia de sinais, os sinais, e os prodígios, hão de acontecer, Senhor, nesse dia, seja esse irmão, um Senhor, aleluia, ó Senhor, dominado, aleluia, por um desânimo, por uma enfermidade espiritual, por uma enfermidade física, eu não sei, Senhor, o que está acontecendo, aleluia, seja um problema, Senhor, entre o casal, o inimigo colocou, Senhor, na mente desse irmão, na mente dessa irmã, aleluia, que o casamento não tem jeito, que ele não ama mais, que ela não ama mais, o sangue de Jesus tem poder, manifesta, Senhor, aleluia, nesse dia, o teu poder, Senhor, nessa família, manifesta, Senhor, o teu poder, os sinais e os prodígios, entra, Senhor, nesta casa, entra neste coração, nessa mente, entra, Senhor, nesse hospital, entra nesta UTI, Senhor, independente da gravidade deste problema, independente da gravidade dessa enfermidade, seja espiritual ou física, ou o Senhor, ou o Senhor, uma obra da carne, aleluia, que está dividindo, que está separando, que está gerando contenda, o sangue de Jesus tem poder, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder do sangue de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus, e eu ministro milagre, recebo o milagre, espírito de enfermidade, espírito maligno, em nome de Jesus, retira-te desse corpo, retira-te desse casamento, retira-te dessa família, retira-te em nome de Jesus, eu ministro o Senhor milagres, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém e amém. Te adoramos, Te adoramos,